Algo alegre, que nem eu dizia ali para o senador Lazier. Senhor Presidente, eu tive a honra, nesse fim de semana, de integrar o júri da escolha da rainha e da princesa, e das duas princesas, da Festa da Uva 2016 de Caxias do Sul, minha terra natal. Cidade Serrana, e onde eu posso afirmar, Senhor Presidente, que essa festa é uma do setor, eu diria que deve ser a maior do planeta, e não só do Brasil. O júri, do qual eu fiz parte, participaram Alessandra Marta Giovarnardi, psicóloga, psicanalista, foi princesa da Festa da Uva de 1998, e ali ela representava todas as rainhas e princesas dessa festa que já entrou para a história. Também estava lá no júri, a senhora Bernadette Suzin Venzon, especialista e estudiosa de moda, cultura e identidade, é professora de História da Universidade lá de Caxias do Sul. Carlos Baque Filho, estilista e designer, com formação na França. Daniela Escola, jornalista caxiense e atual editor-chefe da Rádio Gaúcha. Gabriela Marcos, modelo, que foi Miss Brasil em 2012. Héldis Martins, autora do livro Sem Versos de uma Mulher, é conhecedora e colecionadora de artes e antiguidades. Pedro Sebi, empresário, um jovem empresário e administrador, é presidente do Caxias Convention e Vistor Beru. René Kaller, empresário e administrador, representa o setor industrial de Caxias do Sul. Rinaldo Dalpizol, economista e empresário, representava ali o setor da uva e do vinho. Depois tivemos ainda, seu presidente, o júri das torcidas, que foi lá nos pavilhões, cerca de 20 mil pessoas. Algo muito bonito, um show de fato, quero aqui cumprimentar todos os organizadores do evento. Participavam do Júri da Torcida, Alessandro Valim, jornalista caxiense e é diretor de programação da Rádio Caxias. César D'Ambros, publicitário, artista plático, músico e escritor. Fabiana Restelato, empresária com MBA em gestão comercial pela Escola Superior de Marketing. Maurício Grezana, arquiteto urbanista e diretor de criação. E Odete Marganan, escalco fotógrafa profissional. Quero, senhor presidente, nesse momento, agradecer a recepção que tive quando cheguei na cidade, por parte do presidente da Festa da Uva, o senhor Edson Nespolo, e sua esposa, senhora Cristina Nespolo. Cristina Nespolo e o senhor Edson Nespolo. Foram 20 candidatos, senhor presidente, que concorreram, todas lindas, mas nós podíamos escolher somente três, uma rainha e duas princesas. Dou aqui destaque a todas, senhor presidente. Bruna dos Passos Zanardi, Carolina Paulo Guadagnin, Cecieli Felipe, Cleivânia Casari, Daniele Maria Piccolini, Eduarda Luisa Bertotti, Heloisa Arman, Giovona Karenato Orso, Jéssica Estefane de Souza Gomes, Juliana Camassola, Juliana Moreira Lopes, Juliele dos Santos Ramos, Cálcia Dallazen, Laura Bernadette Fritz, Lidiana Ramos de Oliveira, Natália Capelino dos Santos, Patrícia Piccoli Zangoso, Rafaelle Gagliotto Furlan, Renata Rodrigues Correia e Sílvia Gabriela Cioato. Foram dois dias, senhor presidente, que ficamos no hotel, conversando, dialogando com todas as candidatas e todo o corpo de julgados. Depois participamos, claro, do desfile na Passarela, onde elas desfilaram e nós, julgados, dávamos a nota. Não foi nada fácil a escolha, muito mais difícil do que esperavam, mas, enfim, chegamos a um entendimento. Assim ficou a Corte da Festa da Uva de 2016, Rainha, Rafaelle Gagliotto Furlan, Princesas, Laura Denarte Fritz e Patrícia Piccoli Zangoso. Parabéns a todas escolhidas e também parabéns às outras 17 embaixatriz que concorreram, terão uma nobre missão, senhor presidente, de representar a Festa da Uva como embaixatriz, onde a Corte não puder comparecer. O evento foi abrilhantado pelos apresentadores Renata Fan, jornalista, advogada Emis Brasil, 1999, e Evandro Fontana, grande jornalista da região. Quero, senhor presidente, lembrar aqui o competente trabalho realizado pela Interface Comunicação e Eventos, através da senhora Lisete Ozelami, que é a diretora. Essa empresa cuidou dos mínimos detalhes, esteve a todos os momentos nos orientando e cuidando para que o sucesso fosse total, e foi, senhor presidente. Isso só foi possível pelo formidável trabalho da equipe. Parabéns a todos, a todos os funcionários da Interface. Saldo também, senhor presidente, pela recepção que nos teve a alegria de participar, os senhores Paulo Bellini e José Antônio Martins da Marco Polo e demais amigos, Pabllo Fleitas Mota, Osmar Antônio Piola, Paulo Corso, Viviane Pinto Bado, Luciano Bado e o chefe Douglas Turella, que nos serviu lá uma gastronomia assim impecável. Senhor presidente, a Festa da Uva de 2016, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, acontecerá entre os dias 18 de fevereiro e 6 de março. O Brasil lhe está convidado. Quero registrar a comissão oficial da festa, senhor presidente. Casal presidente Edson Humberto Nespolo e Cristina Suzin Nespolo. Eu sempre leio Nespolo e eles me lembram. Paim é Nespolo. Então, o casal Nespolo, Edson Humberto Nespoli e Cristina Suzin Nespolo. Casal diretor social, Roberto de la Zegue e Vela e Vega de la Zegue. Casais, João Luiz Conte e Adriana Jabe Ferreira Conte, Juliano A. Zambiase e Patrícia Pessi Zambiase, Júlio D'Agostino, Elenita D'Agostini, Júlio Rondon e Daniela Capes. Luciano Neto Santos e Verônica Dalbelo Santos, Oswaldo Pioner e Suzana Tomazelli Pioner e Paulo Roberto Benedetti e Eleoa Cristiane Nespolo. Sou presente. Por fim, Roberto Vitório Boniati e Maria Helena Manosso Boniati, Ronaldo da Rocha e Leila da Rocha, Volnei Onofre Pimentel Ferreira e Rita de Cássia Lourenço Ferreira. Quero, terminando, seu presidente, fazer um agradecimento especial ao prefeito de Caxias do Sul, ao seu Barbosa Velho e à primeira-dama, Alessandra Baldicerotto, que nos receberam e nos acompanharam com muita, muita gentileza. Meus amigos senadores e senadoras que acompanham esse pronunciamento, quero lembrar a todos que participar da Festa da Uva é fazer uma viagem às colônias ao visitar e conhecer a história dos imigrantes, é saborear vios da melhor qualidade, desde o artesanal até aqueles concentuados internacionalmente. É desfrutar, senhor presidente, da saborosa e imperdível gastronomia italiana. Eu estive lá, eu vivi lá, é a minha cidade natal e agora eu digo para todos vocês que nos visitarão com certeza no meio de fevereiro, março, que não percam, porque lá vocês vão conhecer o Euline, o Torté, o Salame, a Copa, a Polenta, aí poderíamos, discorrendo e depois vou dar uma parte para o meu querido amigo Lazier, mas digo que, além disso, iriam conhecer também um parque industrial muito forte que acontece, que é considerado esse parque um dos maiores, o parque industrial e a festa é a maior do setor pelas formações que recebi, Lazier, não só do Brasil, do planeta, pela qualidade, pela grandeza e pelo porte da festa que lá é apresentada. Por fim, senhor presidente, por fim mesmo, quero dizer que, para mim, foi um dia mágico. Eu, de menino pobre, pés descalço, calça curta, lembro até hoje, eu via o desfile de longe, mas claro, que era aberto ao público, sempre foi, mas para chegar onde era o desfile, tinha que sair do meu bairro, eu caminhava quase uma hora a pé para chegar lá e assistia o desfile e ali estavam as estrelas, inclusive, este presidente da República estiveram lá, as princesas, o PIB da região. Eu nunca imaginei que um dia, senador Lazier, eu estaria ali, no coração da festa, escolhendo sua rainha e suas princesas. Mas o fato é que hoje, como senador, agradeço ao povo gaúcho, eu tive a alegria e a honra de ser julgado das estrelas desta festa que é uma das maiores, sem medo de errar, do planeta. E mais, ter vivido esta alegria, senador Lazier, na minha cidade natal, Caxias do Sul, foi algo, de fato, muito, muito especial. O dia foi de muita emoção. Me lembrava de eu, pivete, caminhando lá pelas ruas e morava numa casa bem simples, num bairro chamado Santa Catarina, e poder estar ali naquele momento entre as estrelas da região, escolhendo, e o meu voto poderia decidir quem seria a rainha da festa. Claro que, para mim, foi uma viagem no tempo, algo impagável. Por isso, eu agradeço muito aos organizadores da festa. É uma lembrança que eu lembrei para sempre, durante toda a minha vida. Senador Fernando Bezerra Coelho, é com alegria que eu recebo ser uma parte. E que bom que Vossa Excelência fala que essa caminhada dos imigrantes levou também para Pernambuco o desenvolvimento. E quando eu venho à tribuna nesse momento, eu falava antes que o senador Lazer, a minha gente vem falar de uma festa, e o senador Lazer me dizia, você vai falar de uma festa que gera emprego, que gera turismo, uma festa linda, que pode ser exemplo inclusive para outros estados, e aqui Vossa Excelência deu o exemplo de Pernambuco. E que não é uma competição porque é espaço para todos, o bom vinho sempre será acolhido tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu termino a minha fala agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e dizendo que de fato para mim foi de muita emoção. Calcule o senhor e repito de novo, eu quando andava pelas ruas da cidade, como é que eu ia imaginar? Meu pai vendia fruta ali, numa daquelas esquinas da vida, e eu ia ali, ajudava a selecionar as frutas que um dia eu estaria no jurado da escolha da soberana da minha querida cidade natal e com apoio lá de todos os setores. Eu dei o destaque ao Marco Polo, que o Marco Polo foi quem nos recebeu para um almoço com toda a comitiva. Mas na Marco Polo, que é o antigo Nicola, o meu pai trabalhou, se aposentou e daí a família Nicola na época o contratou para ser guarda da empresa. E eu, sabe o que eu fazia? Ele tinha um cachorro grande, preto, bonito. Eu ia de noite para lá. Para mim era uma alegria quando ele me levava para dentro da Marco Polo para ficar lá com ele. Claro que eu me divertia naqueles ônibus novinho, dormia naqueles ônibus, conversava com ele, batia papo. Então foi um retorno às raízes, à minha própria história. Eu até falei lá para os diretores da Marco Polo dessa passagem, que eu muitas noites passei lá dentro, mas com o meu velho. Estava ali convidado para ele, posso ir hoje? Hoje tu vai, mas amanhã tu não vai, porque tem que estudar mais. E assim eu desenvolvi esse apego que eu tenho muito grande, como tenho a Marco Polo, tenho o Grupo Tramontina, até hoje eu digo, tenho orgulho de dizer que sou funcionário, sim, do Grupo Tramontina. E falo isso com a maior alegria da parceria que nós estabelecemos no longo das nossas caminhadas, digo, das nossas todas, porque não é só minha, como cada um de vocês. Senador, só para dar um nome que ficou na memória de todos, Walter Costa Pinto. Essa figura na Marco Polo teve um compromisso permanente com a festa da Uva. Era ele que marcava as audiências com o presidente da República, com a presidenta da República, que estava sempre presente. Então, em memória dele, que já nos deixou, eu faço esse registro. E que foi homenageado lá. O Walter foi mais uma vez homenageado. Me lembro que na época nós, os três senadores, fizemos aqui um voto de solidariedade à família e também à empresa.